Abre o aplicativo, liga o colorímetro, então já está pronto para analisar, então vamos usar essa aqui como padrão, já fiz a leitura aqui, coloquei aqui uma chapinha que pintou agora, então está bem próximo, como está entrando dentro do círculo, já está tolerável, como você tinha falado, está bem próximo, mas se quiser ajustar, é colocar um pinguinho de azul para baixo, e baixar um pouco a luminosidade, que está muito, o alumínio está aparecendo muito. Tá. Só para saber, quantas gramas você fez de tinta? Quantas? Eu fiz 300 gramas. 300 aqui, né? É. Então vamos colocar 300, vamos simular só, porque já está próximo, né? Na verdade, como eu tenho margem para trabalhar aqui, vamos tentar fazer exatamente, porque aqui eu vou precisar fazer um quarto, então só um terço. Ok. Então nesse caso aqui, se for 300, então a gente, esse aqui é metálico, então vamos apertar o metálico. Tá, metálico. Para 300 gramas, ele vai pedir o azul 23, mas acho que é muito, né? Então é. 5, né? 5 cabe, 5 dá para colocar. Tá. Então vamos ver, colocar o 5 para dentro de verde. Bem próximo do... Então, como ele estava falando, está bem próximo. Ele está falando que está dentro do telelar. Só para a gente ter mais certeza, vamos fazer mais uma vez a medição aqui, ó. Padrão. Mostra. Realmente, é só colocar um pouquinho de azul. Um pouquinho de azul para achar um pouco de alumínio. Aqui falou 13. Entendi. Então isso aí, porque não está tudo uniforme, né? Então, é, já baixou para 13. Não vai precisar tudo aqui. É. Não acredita só na uma medição, para fazer algumas, mas isso aqui está dizendo que está bem próximo, né? Praticamente não precisa ajustar. Dependendo do caso, pegar uma cobertura não precisa nem mexer. Sim. Então, faça algumas vezes, né? Você pode pegar em cima da sujeira. E esse aqui é... De colo? Qual o... Qual o chefe de colo que está fazendo? Do fundo cinza. Do fundo cinza. Do fundo cinza, né? Quando você usa o fundo com aquele tarjo, ele tem que tomar cuidado, porque quando falta a cobertura, ele vai vender preto. Porque ele está com iluminação aqui, ó. Só para você ter uma ideia, ó. Como é que é a iluminação? Ele tem seis leds lá dentro. Você não está enxergando assim, óleo nu, mas ele enxerga como... Quando bate a luz, né? Isso. Tá? Então, como você está usando aquele colorímetro para luz assim, né? Então, essa aí eu poderia liberar já, né? Tem que dar uma melhoradinha. Tem que dar uma melhoradinha. Tem que dar uma melhoradinha. Trazer mais óleo e baixar um pouco com alumínio. Bom, alumínio ele não está lendo. Então, você tem que ver óleo nu, tá? Aham. É. Granulado, essas coisas. Tá. Olha a diferença. Como já está mais azul a peça do lado que o polido. É. E amarelo e pardido. Faz a leitura dentro aqui, ó. Tá. Então, sempre recomendamos assim, dar uma polidinha. É. 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 Falta um pouquinho de azul. Se quiser, um pouquinho de vermelho. Tá. Mas é muito pouca coisa, né? Ele está falando 15, mas não vai tudo isso aí. Quer? Vamos fazer, para a gente ver para onde vai. 206, 202 e 206, né? É. É. Na verdade, aqui ó. Esse 202 eu não sei nem esse daqui. É 206. É. E tem outro 205, né? É. Bom, aqui ele está pedindo 15 gramas. Colocar o que é umas... É, acho que é muito pouco, tá? Uns 5 gramas. 5 no máximo, né? 5 talvez seja até muito. É. Aham. Acho que é bom ficar sabendo assim, né? Se passar, tem que fazer o contrário. Aí começa a... Ah, é. Cair a saturação. É. Então, é sempre bom, né? Essa aqui... Um pouco menos, menos, né? Sim, sim. Um pouquinho vermelho, né? É. Está pedindo um pouquinho de vermelho. O que ele está pedindo? Está pedindo 15? É, está pedindo... Vamos colocar... Colocar umas três, vai para ver. É. Um de dois. Bom, nesse caso, para escurecer, em vez de preto, ele está pedindo marrom, tá? É. Tá? Porque ele traz esse vermelhinho também. Né? Então, talvez, você usando esse aqui para escurecer ela, você já puxa vermelho. Dois eram dois, é marrom? É, marrom. Marrom, né? Marrom, tá. Agora, esse escurecer dela, dá para corrigir na segunda pesagem, tá? É, isso. Para trocar o alumínio. Marrom. Essa aqui, né? Para baixo. Mostra. É. Passou de azul. Passou de azul. Vamos fazer de novo. Marrom. No meu primeiro lugar, é diferente. Alto. Isso. Este lado de cá, quem... Se eu medir no mesmo lugar, ele vai cá no centro, tá? Aqui não muda nada, né. Há Narto! Corrigir só o azul dela e a luminosidade A luminosidade tem que escurecer No caso ali eu não vou aumentar tanto o azul Eu tenho que subir proporcional Em vez de colocar 5 para mais 300 Colocaria 1 Ou nem colocaria para poder ficar compensatório Aí trocaria o alumínio para poder mexer na luminosidade Acho que eu tenho que trocar o alumínio Que está muito realçado Deu para ter uma noção de como usar Na prática mesmo, gostei Então sempre faça algumas medições Para ter certeza que não é a oscilação da aplicação Às vezes pega alguma sujeirinha Porque isso aqui é bastante sensível Ajuda? O que eu pude ver aí dá para ter uma boa base Então a quantidade Ainda vamos ajustando aí Sempre coloca menos ou menos Um pouquinho menos do que dá aí Se passar é a encrenca Então no mesmo lugar dá exatamente a mesma coisa Legal Deu para entender bem como funciona Aí agora quando você for fazer Você coloca menos alumínio É, na hora que eu for aumentar a fórmula Eu já vou trocar os alumínios Trocar o alumínio com menos grau Trocar o médio mais ou menos E já vou corrigir o azul Entendi Tá bom Beleza Eu gostei Deu para ver como funciona na prática mesmo Gostei Vou fazer uma correção aqui Isso Depois a gente faz uma medição Vou parar uma vez aqui Tchau 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 Tchau